Ana Maria Guimarães trazendo um trabalho incrível, uma pintura. Gente, olha que espetáculo. Você quando olha para o quadro, você tem aquela sensação de que ele foi inteiro ali pintado, usando os pincéis. Mas na verdade, quando você aproxima, olha bem de pertinho, aí sim você identifica um quadradinho de tecido colado. Ficou muito legal o efeito, viu Ana? Incrível como você conseguiu chegar nesses tons, né? É, por isso que eu mostrei a paleta de cores para vocês, porque é importante, a gente pega os potinhos de tinta e vira eles de ponta cabeça. E coloca ela perto do tecido, né? Isso. Você olhando de longe, olha lá, gente, é uma pintura, né? Bacana. E compõe na decoração porque você tem todo o elemento da estampa. Olha mais folhinhas, Luizinho, olha lá. Deixa eu mostrar para vocês. Vem aqui, gente, que ela não consegue ficar sem pintar. Ela continua aqui no intervalo, ela com os pincéis e foi fazendo... Olha, fazer um raminho, tá vendo que fácil? Pincel chanfrado. Tá. Aperta ele, ele já pinta sozinho, como se fosse um carimbinho. Vai subindo, depois vocês podem descer como um traço, tá? E botãozinho agora, Paty. Vamos fazer. Vou colocar esse pincelzinho aqui. Me organizar para deixar tudo arrumadinho. Botãozinho. Vou pegar... Eu estou querendo copiar esse botão que está aqui, rosa e magenta. Então eu pego o magenta. Esse é um pincelzinho pituá. Ele é o quê? É um redondinho, curto. E é de filamento sintético. Daí, a gente vai para cá. Só que eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Aperta. A primeira pinceladinha. O câmera fica aqui. Eu só vou voltar com o pincel carregado agora do tom rosa. Então eu pego o rosa, venho aqui, pincelo uma e pincelo duas. E aí, nós vamos pegar o pincelzinho chanfrado. Aqui, se vocês quiserem fazer, aí eu posso usar um chanfrado mais curtinho. Espera um pouquinho, já estou voltando. Aqui, ó. Faz uma voltinha assim. Uma voltinha. Tá? E desce com um cabinho. Vocês podem descer por cima do outro tecido, para dar a sensação de profundidade, de sobreposição. Tá. Tá? Deu para ver certinho. Aí vocês podem também fazer florzinhas mescladas. Então vamos fazer uma aqui, por exemplo. Então, uma, duas. Aqui eu estou fazendo, misturando rosa. Uma. Cinco. Aqui. Pincel pituário, filamento sintético. No miolinho, vocês vão entrar aqui com o amarelo. Gente, é dica, porque vocês têm um referencial aqui do lado. Aí, pega o tom de verde. Estão vendo essa pinceladinha verde aqui? Então a gente vai dar ela aqui. Tá? E aí, fazemos um tracinho para cá. Porque eu adoro raminhos. Essa continuação aqui. Então vamos lá. Carimbando. Quer mudar o tom de verde? Pega o verde musgo. Um toquezinho do preto. E vamos escurecer. Já escureceu. Vai pegando. E faz o tracinho. Tá? E vamos continuar aqui. Com mais um pouquinho de botão. Vamos pôr florzinha. Essa florzinha. Então mais uma. Uma menorzinha. Esse pincel é muito interessante também para fazer violetinhas. Eu estava vendo a violetinha aí da Ale. Ale, né? Alessandra. Isso. Indiscuit. Que graça. Olha, miolinho. E não esqueçam do toquezinho do verde aqui em volta. Dá uma pinceladinha assim. E faz o movimento. E a gente sempre dá uma puxadinha. Vamos passar por cima para a gente ter sobreposição. E vamos fazer mais uma folhinha aqui. Certo, Paty? Vamos. Você que manda, Aninha. Estamos decorando. Você falou o que estamos fazendo. Vamos decorar. Uma folhinha assim. Um pouco mais de verde. Pistache agora. Pincela. E puxa. Dica. Quer dar mais luz? Olha para o pincel. Volta com ele com mais branco na ponta. Olha como a gente consegue dar mais luz na pontinha da pincelada. Viu? Já mudou. Ana, vou te falar uma coisa. Você já vem aqui há muitos anos, né? Sim. Mas cada vez que você vem, você consegue me impressionar com a qualidade da sua pintura. Gente, vocês repararam como ela manuseia o pincel? Para ela é algo assim tão natural. É tão simples, tão fácil. É muito talento. Muito talento. Parabéns, Ana. De verdade. Obrigada, meu bem. Arrasou. Tem folhinha dobrada, folhinha aberta, tem botão, tem a flor lá que já está lindona, aberta, tem de tudo. E o interessante é que a gente faz isso em casa mesmo, vocês têm o próprio risco aí que é o... E o pincel é importante, né? Porque eu vi a todo momento, olha, agora pega o pincel assim, agora o pincel assado, agora esse. Porque ele vai facilitar, né? E eu vou fazer até um botãozinho aqui, dá tempo? Dá, temos mais dois minutos. Para ser exato. Então vamos fazer... Vocês podem acrescentar outros atrativos também, não precisa necessariamente só o que está na estampa. Então a gente vai fazer um botãozinho aqui de rosa. Olha. Uma pincelada em curva e duas pinceladas. Olha, gente, só duas pinceladas, tá? E fazemos a sépala do botãozinho. A sépala vocês podem fazer com o pincel dessa forma aqui, que é uma forma bem fácil e é só apertar que já dá o efeito da sépala. Aperta e puxa. Um toquezinho de branco sempre ajuda para dar mais iluminação. Aí a imagem está fechadinha, não é para ver sete, hein? Aí a gente faz aqui aquela viradinha de neve e aí a gente vai e puxa o cabinho para cá. E aí está mais um botãozinho para a gente se divertir. Olha, rendeu, hein, Ana? Oba, adorei. Sim, bastante pinceladas hoje, hein, gente? Obrigada, viu, meu amor? Eu te agradeço. Gente, olha que espetáculo, Luizinho. Olha que graça. Você pode fazer na sua casa, tendo sempre um recorte de tecido no centro como referência. E você pode fazer esse composê, perdão, que a Ana fez, inclusive, num ambiente lá no quarto, na casa dela. Ela brincou com a estampa, então fez lá a cortina, fez lá a coxa, fez a tela, colocando um pedaço desse tecido no centro e continuou com as suas pinceladas. Deve ter ficado bem bonito, hein? Vou colocar a foto no meu Facebook. Ai, boa! Coloca no Facebook para a gente conseguir... Visita lá, gente. Se todas nós conseguimos ver. É só digitar na Maria Guimarães que acha. No facebook.com barra Ana Maria Guimarães. Tem também, gente, o blog da Ana, blogpintura.com.br E o e-mail a.m.guimarães.com.br Depois eu vou entrar lá no Facebook para ver a foto. Você coloca, tá, Ana? Coloca. Beijo, meu amor. Boa viagem de retorno. Até breve. Impressionante, né, gente? O trabalho dela adoro. Sou fãzona mesmo. Vai ali com o pincel, de repente, a gente tem aquela tela linda. Gostei da ideia do composê. De repente, uma cortina com uma coxa, com as duas coisas.